Fala Rubro Negro. Vamos ao mercado da bola do Flamengo. Deixe seu like. Inscreva-se e ative o sino das notificações. Aqui no canal Flamengo Hoje. Você acompanha todos os dias as informações do nosso Rubro Negro. Vamos lá. O Flamengo pode ter como novidade no elenco profissional em 2022 o lateral-direito Luan Salles de 20 anos, que é destaque da equipe sub-20. Mas, para isso, o Rubro Negro precisa comprar o jogador ao Atlético Goianiense, que o emprestou no ano passado. Segundo o jornalista Veneca Zagrande, o Flamengo vem estudando a possibilidade à compra do lateral-direito junto ao Atlético Goianiense. Como tem 20 anos, se for adquirido pelo Rubro Negro integrará a equipe profissional em 2022. Luan Salles foi emprestado pelo Atlético Goianiense EMA 2020 e tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. O jornalista ainda informou que se o Mengão quiser seguir com o lateral precisará desembolsar 2.250 milhões de reais para adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador. Vale lembrar que o Flamengo já tem 10% dos direitos econômicos de Luan Salles, adquiridos por 250 mil reais na chegada dele por empréstimo. O lateral-direito é titular absoluto do time sub-20 do Flamengo e nesta temporada disputou 23 partidas e distribuiu duas assistências. Obrigado por assistir e até a próxima. Saudações, Rubro Negro!